Música Bote outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta, Jardim Com a certeza que devo chorar Pois nem sei que não queres voltar Para mim Queixam as rosas, mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubo com leite Ai, devias vir Para ver os meus olhos sonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos O fim Bote outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta, Jardim Com a certeza que devo chorar Pois nem sei que não queres voltar Para mim Queixam as rosas, mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubo com leite Deveias vir Para ver os meus olhos sonhos E quem sabe sonhavas meu O perfume que roubo com leite 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 O perfume que roubo com leite